Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O mercado financeiro manteve a previsão de queda da inflação para este ano. Vamos ver os números aqui no telão. A estimativa de inflação permanece em 4,36%, abaixo da meta do governo, que é de 4,5%. Segundo o boletim Focus do Banco Central, a previsão de crescimento do PIB teve uma ligeira alta, ficando em 0,49%. Os analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Banco Central também apontam a taxa de juros da economia em 9,25% até o final deste ano. O boletim Focus é divulgado toda semana com a atualização das projeções econômicas, das projeções para a economia do país. O serviço de telefonia móvel dos Correios começou a funcionar hoje com a venda de chips em 12 agências da cidade de São Paulo. Da capital paulista, o repórter José Luiz Filho tem as informações. Inicialmente, o plano terá recargas mensais de R$ 30,00 e vai oferecer 100 minutos de ligações para telefones fixos e celulares de qualquer operadora e cidades do país. E ainda 30 dias de internet móvel, 3 ou 4G e 1 GB de franquia, sem cortes do serviço quando o pacote for totalmente utilizado. Além de WhatsApp sem desconto na franquia, para envio de textos, mensagens de voz, fotos e ligações durante a validade do plano. Até o fim deste mês, 164 agências da região metropolitana de São Paulo também poderão habilitar o serviço pré-pago. As próximas cidades a oferecer o correio celular serão Brasília e Belo Horizonte. A meta é chegar a todos os estados do país até o fim do ano. Os Correios não vão investir em equipamentos, já que a infraestrutura usada será fornecida por uma operadora privada credenciada pela Anatel. De São Paulo, José Luiz Filho. Os pacientes que sofrem com dores crônicas nas articulações por causa da artrite reumatoide terão acesso a um novo medicamento ainda este ano. Um comprimido para tratar a doença estará disponível no Sistema Único de Saúde em até 180 dias. Imagina conviver com uma dor intensa em várias partes do corpo o dia inteiro. Eu já fui a grau 10 de dor, tipo desmaiar de tanta dor, né? E sem ter medicamento para controle da dor, a não ser anestesia peridural. Larissa luta há mais de 30 anos contra a artrite reumatoide, doença que atinge mais de um milhão de brasileiros, a maioria mulheres. Ela foi diagnosticada ainda criança e desde então tenta amenizar os sintomas. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória. Um dos principais sintomas é a rigidez nas articulações pela manhã. Outros são dor, inchaço e vermelhidão, principalmente nas mãos e nos punhos. E também um cansaço muito intenso. Se não for tratada corretamente, pode levar à atrofia e à incapacidade física. Larissa já fez vários tratamentos e há menos de um ano começou a usar o citrato de tofacitinib. O medicamento é o primeiro vioral com a mesma eficácia dos injetáveis. Não preciso mais ficar internada, tomando remédio na veia e nem tenho a preocupação de sair correndo da farmácia de alto custo para levar o medicamento para a minha casa, para pôr na geladeira, ver se está armazenado correto. Eu puxo ali o meu comprimido, tomo aqui no meu trabalho, trabalho normalmente. Uma caixa com 60 comprimidos como esta custa cerca de R$ 3.600 e dura apenas um mês. Como estudos clínicos comprovaram a eficácia do comprimido e pelo alto custo para os pacientes, o Ministério da Saúde decidiu incorporar o remédio à lista de medicamentos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde. Os pacientes agora, para ter acesso nesse momento a esse medicamento, tinham que entrar na justiça ou tinham que pagar e o medicamento realmente é de alto custo. Ou seja, se ele está incorporado ao Ministério da Saúde e aos protocolos que já existem, isso facilita bastante o acesso e, claro, beneficia o paciente como um todo, no sentido que a doença dele vai ficar controlada. Estão abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Este ano, a competição será junto com a Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBM. A meta é aumentar o número de participantes nesta disputa, que é considerada a maior Olimpíada estudantil. Despertar o interesse do aluno e mostrar que a matemática ultrapassa os limites da escola. Esse é o objetivo da Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas, a ObMap. Criada em 2005, a Olimpíada já chegou a quase 18 milhões de alunos em cerca de 47 mil instituições em ensino em todo o país. Nesse ano, a novidade é a possibilidade de participação de alunos de escolas particulares. Crianças e adolescentes a partir do sexto ano do ensino fundamental podem ser inscritos pelas instituições de ensino até o dia 31 de março no site da Olimpíada. As provas são divididas em três níveis, levando em consideração o currículo escolar. São duas fases de competição. A primeira etapa será realizada em 6 de junho e a segunda em 16 de setembro. A premiação será separada para escolas públicas e privadas. Com certeza, a matemática está sendo vista de outra forma, está sendo ensinada e aprendida de uma forma que vai ser muito mais útil para todos os alunos. A Olimpíada não é apenas um concurso, não é apenas uma premiação, ela envolve realmente todos os estágios de ensino e aprendizagem e a gente espera que realmente a gente possa ter uma matemática melhor e uma sociedade mais matematizada. Isso é importante. E ainda falando em educação, começam hoje as inscrições para os estrangeiros interessados em fazer o exame de proficiência em língua portuguesa. As provas poderão ser feitas em 28 locais aqui no Brasil e 58 no exterior. Para fazer a inscrição, basta acessar a página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais na internet. O carnaval deste ano movimentou o turismo de norte a sul do Brasil. Em Salvador, no Nordeste, a ocupação hoteleira chegou a 95%. Foram 200 mil empregos temporários. No Centro-Oeste, o carnaval levou 1,5 milhão de foliões para as ruas de Brasília, um crescimento de 58%. Na região Sudeste, um levantamento mostra que os gastos dos foliões que curtiram o carnaval em São Paulo cresceram 55% este ano. Já a Prefeitura de Belo Horizonte comemora o maior carnaval da história. No Rio de Janeiro, o balanço deve ser feito esta semana, mas a estimativa é de que mais de um milhão de turistas têm aproveitado a festa no Estado. Nós voltamos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho